Eu sou o Leandro Vianna e chegamos ao segundo episódio de Yellow Jackets. Ele tem pontos positivos, abraço terror, deixa mais perguntas e a ansiedade só aumenta pra semana que vem pra saber qual o rumo dessa história. Só que temos problemas, não sei se é no ritmo meio instável ou se no roteiro de alguns arcos. O que importa é que o tão esperado canibalismo tá confirmado na série e agora, sem enrolação, aumenta o volume que depois da vinheta eu vou te falar de todos os detalhes. E falando do flashback, o episódio começa com uma pergunta importantíssima. Quem foi que cagou no balde de xixi? E se tem diferença ali entre cocô de homem e mulher? Mas falando sério, eu quero acreditar que foi a própria Thaisa porque mais tarde ela conseguiu lá se libertar das amarras e se não fosse a Venn, a Thaisa tinha caído daquele penhasco. E o mais legal desse sonambulismo é o retorno do terror com o homem sem olhos. Ele aparece pela primeira vez no terceiro episódio da primeira temporada. Ele é um dos elementos sobrenaturais da série que deixa a gente aqui teorizando se ela vai abraçar ou não isso. e fica a pergunta se ela seguindo esse espírito é só algo do subconsciente ou se realmente tem uma assombração ali, uma maldição que atormenta a família da Thaisa por gerações e gerações. Esse, pra mim, é um dos mistérios que eu tô interessado em descobrir porque lá na primeira temporada a Thaisa viu esse tal homem sem olhos antes da avó dela morrer e depois só foi ver na floresta depois do acidente. A razão disso acontecer pode ser pensado em algo psicológico. Talvez ela tenha ficado traumatizada quando a avó falou lá sobre um homem sem olhos e a imaginação da Thaisa preencheu essas lacunas com essa figura, sabe? Só que a série vai deixar a gente na dúvida porque lá no penhasco, do lado da árvore, tinha aquele misterioso símbolo esculpido. E a gente se pergunta quem é que fez esse símbolo? Qual é a conexão do sonambulismo da Thaisa com algo sobrenatural? E já na vida adulta, a Thaisa não tem assim a ver pra apoiar ela ela tá simplesmente sozinha a gente vê a Thaisa piorando, tomando café lá na Nespresso em quantidades absurdas é uma obsessão em ficar acordada ela chega a imaginar ali o filho dela, que o Semi fugiu da escola e veio visitar e tudo isso vai acabar em um acidente de carro com a Thaisa e a sua esposa ali, a Simone enquanto procurava um Semi que a Thaisa só tinha imaginado e fica a pergunta será que foi só um acidente? ou tipo assim, uma segunda personalidade da Thaisa provocou esse acidente de propósito pra tirar a Simone de jogo? já que a Simone aí não deixa o filho visitar ela manda a Thaisa se tratar fica ameaçando o cargo político sem dúvida, o desenrolar dessa história aí no futuro vai envolver a Van e a gente vai descobrir aí os motivos pelos quais elas se separaram nesses 25 anos mas pessoal, se vocês chegaram até aqui não custa nada dá um like verso no vídeo te inscreve no canal, ativa o sininho tudo isso pra ajudar o Nerdverse e falando do passado a Shauna lá, ela chegou no seu limite do luto ela passa o tempo todo maquiando o corpo morto da amiga tipo, um cadáver que tá ali há dois meses e eu que não sou formado em psicologia mas tenho certeza que isso é um trauma forte na Shauna adulta, sabe? ela tá completamente ali dominada pela culpa da morte da Jackie mas no final todos concordam que o certo é cremar o corpo e daí que entra um roteiro que me incomoda um pouco porque durante a noite dá a entender ali que talvez algo sobrenatural tá circulando pelo alto algo invisível talvez o espírito ele meio que empurra uma pilha de neve pra onde o corpo da Jackie tava sendo cremado, queimado e essa neve derretendo faz com que o fogo ele meio que cozinhe o corpo convenhamos é bem ruim essa ideia de roteiro mas a parte legal é que todo mundo acorda sentindo aquele cheirinho da carne, do churrasco e ali as meninas elas deixam o instinto animal prevalecer porque a fome ela fala mais alto é um banquete assim pra quem tava racionando comida e muito legal a visão ali que intercala com o grupo de Yellow Jacks elas vestidas ali meio de romanas com umas túnicas brancas, bebendo vinho cara, antes a Shauna, ela até fala assim ela quer que façamos isso e isso deixa duas interpretações no ar ela pode estar se referindo a Jackie ou também ao seu bebê, né? que tá ali na barriga qualquer uma das opções é válida, tá pessoal? eu acho que ali é o desejo da mãe todo mundo sabe da história de quando uma grávida não comer o que tiver vontade o filho vai nascer com a cara do alimento desejado, sabe? mas, falando sério aqui eu espero que essa temporada ela responda finalmente o que aconteceu aí com esse filho porque foi dito que a Shauna tá com sete meses de gravidez mas, voltando a falar dessa cena final onde todas devoram ali o corpo da Jackie esse é o começo do canibalismo que pode ter salvado o grupo aí por dois anos na floresta essas meninas elas tinham que estar se divertindo na adolescência mas, ao invés disso, elas estão ali experimentando o gosto de carne humana elas estão cruzando ali um certo limite então isso é só o começo de algo maior e o treinador lá, o Ben, ele percebeu, tá? ele ficou apavorado com a situação desse jeito eu entendo que logo vão meio que legalizar o canibalismo entre elas alguém das novatas aí vai morrer vão criar o tal ritual e eu não duvido que na hora da fome aí vão começar a sortear, entre aspas pessoas que devem servir como alimento e isso nos remete lá à primeira cena do primeiro episódio da primeira temporada onde tinha uma menina correndo e sendo caçada na floresta isso aqui é só uma teoria, tá? mas eu ficaria feliz se acontecesse e falando da Misty, ela novamente teve pouco tempo de cena foi mais pra confirmar aí o Elijah Wood como sendo o tal investigador ali ele tem a mesma vibe sociopata da Misty e só assim com um olhar ele já me deixou animado pra essa participação aí tanto o Frodo quanto a Christina Ricci são ótimos atores então eu tô querendo muito ver o arco dos dois interagindo juntos, sabe? e vamos então pra Shauna adulta é interessante a gente ver que como existe um contraste com a Shauna adolescente o jeito que ela lida ali com a morte do Adam, né? com o seu assassinato é de uma forma mais calma, fria, até apática algo normal enquanto a gente viu como ela ficou perdida, desnorteada lá quando perdeu a Jackie e essa fala mansa que ela teve ali com o policial chega até a ser assustador não sei se esse arco me agrada porque de novo pra mim é um roteiro meio ruim esse com a Kali uma menor de idade ali bebendo com o policial disfarçado trabalhando justamente no caso ali do desaparecimento do Adam e se antes ela salvou a mãe ali do interrogatório dessa vez ela se abre pra um estranho ele conta dos seus problemas talvez, né? o grande problema mesmo da personagem é a Kali que é difícil de gostar dela, sabe? mas eu ainda boto fé aí nesse arco que vai envolver a dinâmica familiar e eu acho que a Misty ela vai ter um grande papel ainda talvez ela seja aí a responsável por dar um fim nos policiais pra salvar de novo a pele da Shauna e o último arco do episódio envolve a Laurie e a Natalie no passado a Laurie meio que tem uma opinião forte, sabe? muitos na floresta seguem fielmente as falas dela ainda tô refletindo aqui sobre a cena que a Nath e o Travis transam, sabe? e ele tem visões da Laurie ali parece que é ela mesmo assim ela se vê como uma santa padroeira dos vulneráveis e tá cada vez mais visível a divisão entre as pessoas que ouvem e buscam a Laurie e as outras ali que não toleram mais ela mas já nos dias atuais a Laurie, ela parece não ser tão boazinha como se faz ali primeiro ela meio que perde ali a postura quando a menina que foi esfaqueada ela erra o pedido do café essa comunidade aí tem tudo pra ser uma fachada pra algo muito macabro, tá? e eu não sei vocês mas eu, eu não consigo acreditar naquela historinha da Laurie sobre a morte do Travis, sabe? sério que ele ligou pra ela pra contar que queria falar lá com o espírito da floresta? e daí quando ele tentou se enforcar o controle estragou, velho assim ó, eu não caio nesse papinho da Laurie não pra mim faz mais sentido ela ter induzido o Travis a se enforcar só que pelo que ela conta a Laurie teve sim uma visão demoníaca ali ela viu de novo a menina que morreu na explosão do avião e se isso for verdade o espírito da floresta realmente é muito mas muito poderoso a Laurie adulta sabe que ele é uma força do mal enquanto a Laurie adolescente acredita assim que ele tá ali pra fortalecer o grupo e lembrem que foi o espírito ali que proporcionou assim aquele churrasco humano foi tipo uma oferenda pro grupo que tava meio que passando fome se no episódio passado foi só uma orelhinha e agora já aconteceu isso as coisas só tendem a piorar daqui pra frente eu ainda fico muito em dúvida porque eu queria muito assim que a série tivesse o pé no chão que tudo tivesse uma explicação sobre o que acontece quando se reprime os traumas mas depois de tudo que aconteceu aqui eu acho que a única saída é abraçar esse lado sobrenatural que realmente existe um espírito nessa floresta que ele tá atormentando a todos e o preço dessa ajuda aí talvez esteja sendo cobrado 25 anos depois mas comentem se vocês gostaram do segundo episódio se vocês querem que a série abrace o lado sobrenatural mandem as teorias de vocês eu acho mega válido aqui a gente debater tudo isso mesmo que seja absurdo tá pessoal eu vou ficando por aqui mas a gente se encontra no próximo vídeo é isso aí tchau tchau